Nada me assusta como a felicidade. Feliz é a coisa mais assustadora que podemos ser. Quando se é feliz, temos muita coisa a perder. Georgia Miller, você está presa pelo assassinato de Tom Fuller. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Peraí, como é que é? Tudo o que você disser pode ser aosado contra você no tribunal. Não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Eu vou chamar o advogado. Ele encontra a gente lá e eu vou estar logo atrás de você. Georgia, eu vou estar logo atrás de você, tá bom? Eu estou logo atrás. Eu estou logo atrás de você, tá bom? Eu estou logo atrás de você, tá bom? Mas eu não contei pra ninguém. O quê? Passa, sim. Passa, passa! Passa, passa!